Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprando uma oferta, né? Aumente o calor com esta oferta especial aí, né? Que é a oferta da incendiária aí, né? Eles colocaram o nome ali, oferta incrível, então é oferta sem nome, gente. Eu chamo de oferta incendiária, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí os itens dessa oferta. Ela tá custando R$61,79, tá? Veio aí com 25 mil vacões, tá? E algumas... alguns diamantezinhos aí, né? Só pra dizer que veio, 250 diamantes, tá? Eu não sei porque eles botam isso aí, mas tudo bem, gente. Já ajuda alguma coisa, né? E aí eu vou mostrar pra vocês os itens, tá? Um por um aí que vieram nessa oferta. São sete itens, tá? Dois cabelos, duas máscaras, dois trajes e vestido, né? No caso, e um carro, tá? Começando pelo vestido, gente. Ele já vem com este sapatinho, tá? Mas não vem com o cordão que eu tô usando, tá, gente? Ele é tomara que caia ali, já vem com a luva, né? E vem sem o cordão, tá? Mas com o sapato ele vem. Tá? Eu achei ele maravilhoso esse com, então eu não podia deixar de comprar. Agora mostrando pra vocês o cabelo, gente. Esse é o cabelo, tá? Ele tem uma versão preta na loja, se não me engano é preta. E essa daí é a versão que vai ficando meio ruiva, né? Enfim. E aí, gente, tem também as máscaras, né, gente? Tem gente que curte usar essas paradas, mas eu não gosto muito não, né? Mas vou mostrar pra vocês aí a máscara aí, né? De usar no rosto aí. Cruz credo, gente. Ela é madeira, mas, pô, é assustadora, né? Eu não gosto muito não. Essa aí é a roupa masculina. Já vem com aquele cordão ali, já vem com o sapato, tá, gente? E aí eu botei a máscara pra vocês verem, né? Também. E ele já está com o cabelo da oferta também, tá? Mas vou mostrar aqui com mais detalhes pra vocês, ó. Aí a máscara, né? É bem maneira. Ela parece ser de borracha, né? Com os foguinhos ali. E esse é o cabelo, né? O cabelo que a gente já adora aí, que tem um na loja, né? Só que é a versão castanha, preta, enfim. E esse daí é a versão ruiva, né, gente? Super lindinho, né? Enfim. Esse cabelo é muito lindo, né? E esse é o masculino. Agora eu vou mostrar pra vocês o carro, gente. Esse carro também vem na oferta, tá, ó. Ele é bem maneiro. Mas na cena que eu coloquei, assim, não sei se a luz ajudou muito, né? Mas, enfim. A loja ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Seguem lá no Instagram, que tá aqui na descrição, pra vocês não perderem nenhuma novidade. E ativam o sininho de notificação, tá bom? Fui!